Galera agora vou gravar ao vivo aí a descida, beleza? Vamos descer junto. Vamos lá, vamos ver como é que é essa parada. Olha, o prancha tá aqui. Vamos descer. Espero que eu não caia, pra não passar vergonha. Vamos lá. Yabadabadu! Gravando! Porra, não cai não! É isso aí! Tinha um morrinho ali que me atrapalhou. Tamo aí, a subida é pior.